Boa noite, eu vim aqui parabenizar a Gestos pelos seus 25 anos de existência e essa parceria maravilhosa que ela tem com a Amotrans, onde antes mesmo que a Amotrans existia, a Gestos já trabalhava as travestis e transsexuais num grupo chamado Oxumaré e posteriormente continuou seus trabalhos em parceria com a Amotrans voltada. Que venha mais 25 anos, parabéns Alessandra, parabéns Jair, parabéns Tony e todas as pessoas que compõem a Gestos sobre Positividade. Valeu!